Olá, meus amigos e amigas, pessoal querido. Eu vou anunciar para vocês aqui, eu montei um curso para iniciantes. Se você nunca pegou no violão, você tem a oportunidade de pegar o seu violão e começar a tocar. Um curso simples, sem dificuldade, muito simplificado, da forma que eu ensino no YouTube, eu ainda simplifiquei mais no curso. Lá você vai aprender, afinar o teu violão, colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, vai aprender 17 batidas, vai aprender o que é cifra, um dedilhado universal para dedilhar todas as músicas. E vai aprender também campo harmônico e o treinamento para o seu ouvido, para você tocar de ouvido. Ouviu a música na rua, chega aqui, vai nessa cordinha, descobre em que tom ela estava e quais os acordes ela vai pegar. Isso você vai fazer com facilidade. E você compra isso pelo WhatsApp, me adiciona no Zap, me adiciona no Zap para este material. Não é para receber aula no Zap, eu não dou aula no Zap, é para você entrar em contato, para saber sobre este material. Você compra e recebe pelo e-mail, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, para baixar em computador, colocar no pendrive, assistir na sua televisão ou no seu computador. Se você não tem computador, você baixa no Alan House, tá bom? Mas é um material que vai ensinar o iniciante do zero, aquele que sabe os acordes e não toca, aquele que tem muita teoria e não tem prática nenhuma, todos vão ser favorecidos com este material. Custa só R$100,00 esse curso. O outro curso que eu tenho é 50 batidas e shape de escala pentatônica. Esse é o segundo curso, também custa R$100,00. O outro material que eu tenho para você montar o seu lindo repertório, tocar uma noite inteira sem repetir uma música, 30 músicas cifradas em cada pasta, eu tenho 32 pastas, cada uma tem 30 músicas cifradas, custa R$30,00. Você vai me mandar um ok no Zap, eu te mando as informações, você compra lá, recebe, baixa, faz seu caderno, imprime, faz seu caderno e pronto. É só tocar. Então, aprende a tocar violão no curso e aprende a montar o seu repertório com as pastas, tá bom? Entre em contato pelo Zap para mais informações sobre este material, tá? Não é para aula no Zap, é sobre este material. Muito obrigado, vamos para a música. Tchau. Olá pessoal, hoje eu vou deixar para vocês, essa noite você vai ter que ser minha. Essa música é um grande sucesso do Andai José, eu vou deixar aqui para vocês, espero que vocês gostem desse vídeo. Se você assistir esse vídeo inteiro, no final você vai perceber que eu vou explicar para vocês como tocar essa música. Porém, depois eu vou deixar batidas e acordes também dessa mesma canção. Batidas e acordes que eu deixo depois em outro vídeo é para a pessoa que é iniciante. Aqui, para alguém que já toca um pouco, com certeza vai pegar com facilidade na hora que eu explicar aqui como tocar essa canção bonita, tá? Quero ver no seu rosto o meu sorriso alegre Quero esquecer a vida para viver o amor Lá fora a chuva está caindo e não vai parar Minha vida pode ter fim quando o dia chegar Não precisa dizer nada para não se arrepender Tem certos momentos na vida que o silêncio é melhor Esqueça a chuva está caindo e não vai parar Esqueça a chuva lá fora que ainda não parou Peça para que o dia não chegue Ou você me encontrou Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita para nós dois Nem que seja uma vez Nem que seja uma vez e nunca mais Só não quer deixar nada para depois Só não quer deixar nada para depois Seja dessa vez e nunca mais Só não quer deixar nada para depois Não precisa dizer nada para não se arrepender Tem certos momentos na vida que o silêncio é melhor Esqueça a chuva lá fora que ainda não parou Peça para quem não amanheça Pois você me encontrou Essa noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita para nós dois Nem que seja uma vez e nunca mais Nem que seja desta vez ou nunca mais Nem que seja desta vez ou nunca mais Só não quer deixar nada para depois Só não quer deixar nada para depois Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita para nós dois Esta noite vai ser feita para nós dois Só não quer deixar nada para depois 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 Temi essa canção Dó da José, agora vou deixar para você os acordes, olha só, Sol, Ré, Dó, Sol com sétima, Mi menor, Lá menor e volta no Sol, tá? Tá vendo? Polegar sobe, desce todos os dedos e desce o polegar, olha, tá vendo? Primeira parte, polegar sobe, desce todos os dedos e desce o polegar, depois polegar sobe, desce todos os dedos e desce dois polegar, quem já sabe tocar um pouco vai pegar isso aqui com facilidade, se você é iniciante, o seu vídeo é outro que eu vou deixar depois com batidas e acordes dessa canção, tá bom? Muito obrigado, um abraço, se você gostou, se você gosta das minhas aulas no YouTube, deixe lá, gosto das suas aulas de violão no YouTube, tá bom? Se você gostou desse vídeo, gostei desse seu vídeo, dessa música linda aqui no YouTube, meu muito obrigado, um abraço a todos vocês, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe os seus likes, tchau!